Meu bem, guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção Esconda um beijo pra mim Sobre as rodas do blusão Eu quero um mole de cerveja No seu copo No seu pole e nesse bar Meu bem, meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja Arruí os anjos rebeldes Eu quero corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me ama Me abraça e me beija bem devagar Que é pra eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo pra ouvir o rádio do carro Tempo pra turma do outro bairro Ver e saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Toma um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Vem, mas quando a vida nos violentar Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida A vida pisa devagar Meu coração cuidado é frágil Meu coração é como um vidro Como um beijo de novela Meu bem, talvez você possa compreender A minha solidão O meu som, a minha fúria E essa pressa de viver E esse jeito de deixar sempre de lado A certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar caminho errado Pela simples alegria de ser Meu bem, vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Meu bem, meu bem Talvez eu morra jovem Alguma curva no caminho Algum punhal de amor traído Completará o meu destino Meu bem, vem viver comigo Vem correr perigo Vem morrer comigo Vem venha O meu bem Vem... O quê, o quê, o quê, o quê? O quê, o quê, o quê, o quê? o quê, o quê? O quê, o quê? Vem morrer comigo Vem comigo, vem com teu pedido Meu bem